Você sabe e sente atração pela solitude e silêncio. Você sente atração pelo sagrado. Sabe que é para essa direção que você deve ir. É como o rio se movendo em direção ao mar. Mas o ego entra em cena e teme desaparecer. Ele tem medo de perder a identidade de rio. Tem medo de perder o mundo. O mais profundo medo é do desconhecido. O medo é do mistério. Mas é inevitável o encontro com o mistério.